Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Kim Faragudu e chegamos aqui na parte 2 iniciando no Battlefield de iniciante para iniciante. Bom, um breve resumo do vídeo passado, da primeira parte, era problemas que eu tive para criar contas na origem, saber qual o jogo, o que tinha que comprar, como é que funcionava e tudo mais, certo? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco aqui sobre teclas de atalho e Battlelog, tá? Porque, que nem eu disse lá, se você é um cara que está começando e está vindo de outro FPS para o Battlefield, mano, é bem chatinho e tipo, é muita coisinha assim, detalhe, que pode te ajudar ou te atrapalhar, né? Para você saber como é que faz as coisas, dependendo do que você viu no vídeo, pelo menos eu que sou um cara bem curioso, eu tive que aprender tudo sozinho. Se você conseguiu criar suas contas e chegou até aqui, conseguiu baixar a versão de teste, que eu nem sei se existe ainda a versão de teste, cara, parabéns, cara, certo? Porque eu me bati um monte. Mas antes de começar o vídeo, se você estiver vendo esse vídeo por outro lugar, vá lá no youtube.com.br, e se inscreve no meu canal. E também vá lá no facebook.com.br e dê um curtir na minha página, galera. Eu posto vídeo semanalmente aí, quem sabe eu posso estar respondendo vocês melhor pela página, certo? Ou pelos comentários no meu próprio vídeo, no meu próprio canal, beleza? Bom, galera, vamos falar aqui agora sobre o Battlelog, que eu nem sabia para que que servia, descobri meio que na sorte, porque o jogo, cara, ele tem 24 GB de tamanho. Então, enquanto eu baixava o jogo, eu pensei, vamos ver para que que funciona aí, eu fui descobrindo e fui achando meio que na cagada. Então, se você é iniciante assim como eu, cara, você vai ter que fazer o login, tá? Todas as contas são vinculadas desde a parte da origem, quanto da parte da EA Games, quanto da parte do Battlelog e do próprio BF, certo? O que que acontece aqui, então? Então, existe um negócio onde fica registrado tudo o que você faz no jogo, tá? Por isso que o próprio nome é esse, ou seja, um registro, um log de batalhas, onde você faz o login e você entra aqui. Se você joga mais de uma plataforma, sei lá, você está jogando no PC, cara, você pode clicar aqui nessa parte do PC aqui e escolher aqui, né, qual que você quer ver. No meu caso aqui, eu tenho BF4 PC, certo? Às vezes aqui, pode estar discriminado outros aqui, assim, é só você clicar, tá? Então, esse daqui é do PC e se eu tiver aqui no PS4, vai estar assim, BF4, PS4 e outro nickname, provavelmente, eu não sei, tá? Mas a princípio tem aqui, você escolhe qual soldado você quer usar, se é do PS4 e tal, para mostrar no teu Battlelog, tá? Então, eu entendi que é isso. Beleza, cara, é que nem neste, você vai configurar o teu perfil, você vai dando uma fuçada aqui em Soldier PC, no meu caso aqui, né, o usuário do PC, ele vai ficar com essas características. Se eu quiser selecionar o usuário de Playstation 4, de Xbox One, etc, aí você dá um jeito de arrumar ali e tal, enfim. Bom, o que que funciona aqui, cara? Dando uma pincelada rápida aqui, provavelmente, você não vai mexer em tantas coisas assim, tá? Eu, né, vocês podem ver que tá tudo em inglês. O que que é o ideal de vocês estarem fazendo? É vocês procurarem aqui uma opção que deixa tudo em português Brasil, tá? É, que agora eu não vou lembrar aqui, deixa eu voltar aqui pro começo. Eu sei que tem algum lugar aqui, cara, ou é no próprio settings aqui, que deve ter aqui, porque eu loguei de outro, aqui ó, eu loguei de outro navegador. Então, tem aqui ó, beleza. Você vai lá em settings, vai lá em português e vai dar um salvar, certo? Aí, beleza, daí ele vai modificar, ó, já vai tá tudo aqui, né, em português Brasil. Algumas configurações aqui eu não mexi, tá? Eu só mexi meio que no perfil, né, você coloca tua apresentação, etc, coloca teu local. Questão de privacidade também, né, então isso eu achei bem interessante aqui, né, o que que você quer mostrar pras pessoas, né, defina quem pode ver os teus textos de apresentação, etc. E a questão aqui de soldados, tá? Então, é que provavelmente, é que é aqui que, no caso aqui, o meu tá pra PC. Se eu tiver aqui a Xbox One, então, é na parte de settings, configurações, você vai ver aqui, você vai dar um salvar naquele que você quer mudar. Se você clicar no retrato, no dog tag, no emblema, você vai pras janelas de cada um, né, vai pra cada um ali, nessa questão. Ah, eu quero mudar meu retrato. Você tem alguns retratos aqui, e alguns aqui são só desbloqueia se você tiver pacote de batalha, ou premium, etc, etc, e etc, certo? Ah, mas eu posso mudar qualquer um, cara, vê um que você mais gosta aqui, e coloca ali, e seleciona ali, e clica em selecionar, ele já vai alterar. Dog tags, é a mesma coisa, cara. É aquelas medalhinhas, você vai clicar ali, ele vai lá pras dog tags, você vai selecionar, vai ter medalha por premium, etc, etc. Parte do emblema, também é a mesma coisa, é tudo pra questão de perfil. Se isso daqui vai ou não aparecer dentro do jogo, cara, como eu ainda não joguei, infelizmente eu não sei, tá? Talvez quem jogou aí. Ah, e o limite são 20 camadas. Se você quer saber como é que faz pra personalizar emblema, ou emblemas já personalizados, você pode tá vendo outros tutoriais de vídeos aí na internet, tá? Que você pode colocar lá, e eles alteram direto no código fonte, né? E eles ensinam como você mexer no código fonte pra aparecer tudo isso daqui, né? Porque, cara, pra mim criar esse emblema aqui, ó, eu tive que usar vários desenhos pra criar um único emblema, né? Ah, mas pra que isso? É ridículo, etc. Cara, beleza, alguém vai clicar no teu perfil, vai ver lá que você tem um emblema, etc. Vai aparecer tudo aqui, tua patente, todos teus dados aqui que você deixou pras pessoas, tá? E é isso por enquanto. Às vezes, que nem, eu não tenho nada de recurso aqui, também não tenho nada de arma liberada, nem kit, etc, tá? Eu não tenho nada disso liberado, porque eu simplesmente ainda não joguei. Aí que vem, que começa a vir a questão, galera, certo? Esse desbloqueios aqui, é o que você já conseguiu, e o que você vai conseguir aqui, no caso, algumas coisas de graça, tá? É porque isso, se tá branco aqui, é porque você já tem liberado. E você pode ver ali, se vale a pena, ou se não vale a pena, você utilizar uma arma assim e assado. E também, é... você já deixar pré-configurado isso daqui. Isso daqui é tudo que você já tem livre quando tá em branquinho. Você pode deixar, às vezes, né, aqui, se eu não me engano, acho que é em configurações, eu não vou lembrar direito. Você pode deixar aqui que você tem quatro classes, tá? Ou quatro vocações, ou quatro coisas dentro do BF4, tá? Ou você é do time de assalto, time de engenheiro, suporte, batedeiro. Você, sim, pode ficar mudando. Ah, mas o que faz cada um desses? Cara, cada um tem um tipo de armamento, cada um faz alguma coisa. A grande questão, com referência até aos atalhos, é que eu fiquei pensando, cara, como que faz pra curar alguém no BF4? Eu mesmo não sabia. Então, por isso que esse vídeo tem um pouco a ver com as configurações, tá? Porque, assim, existe um arquivo que eu vou deixar aí linkado, né, que mostra aqui o que que se vai fazer, tá? Os controles principais, se você já jogou algum FPS na vida, você vai saber que pra andar é o WASD, tá? O controle de câmera é o próprio mouse em si, só que tem ali o agachar, coisa que, né, e pra desativar o agachar, cara, é o X. Imagina você andar agachado com o C, né, você fala, pô, cara, apertei o C sem querer, eu não sei o que fazer. Então, eu vou passar um pouco rápido isso daqui, né, aqui já tá tudo traduzido, tá? Pra vocês darem uma olhada. Uma coisa bem importante aqui é referente a esse Common Rules, tá? E ao visor tático também, né, ou o Common Rules aqui, que é pra você pedir auxílio, que é o Q e segure. Coisas que eu nem sabia, sabe? Tipo, eu fiquei, mano, como assim, tá ligado? Ou é o Q pra você marcar ou avistar jogadores e marcar no mapa, pra você ver como que é a regalia, né? Recarregar, você vai apertar o R, só que esse aqui do R e segurar, se tiver algum item no chão, ou... Eu não sabia pra que que servia. Eu, então, achei bem interessante. Como que usa a faca no BF? Cara, no... 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 no CS, era só mudar pro 3, já pegava a faca e saia as facas do mundo. Mas aqui parece que você tem que apertar o F. Eu ainda não testei. Arremessar a granada é o G? Ué, mas você não fica com a granada na tua mão? Você já clica e já arremessa a granada? Cara, tipo, é bem diferente a parte de controle aqui. Não é aquela chuva de granadas, mas enfim. Modo de disparo aqui, talvez. Não sei o que significa essa parte de modo de disparo. Vou ver depois no campo de treinamento, tá? Então, esse seria o comando básico. E o mais interessante aqui é a questão de armas. Que vai do 1, 2, 3, 4 e 5. Você acaba colocando esse espaço em armas. Mas você vai colocar onde esse espaço em armas? Lá no Battlelog. Coisa que eu não sabia como fazia, cara. Sério, eu fiquei meio assim. Falei, cara, eu não sei como é que faz isso, né? Sendo que é aqui, ó. Ou seja, aqui é a primeira arma. Aqui deve ser 1, 2, 3, 4 e 5. O 5 é a baioneta. Eu achei isso bem interessante, né? Você setar as configurações. Mas eu não sabia que existia isso aqui, tá? Porque eu falei, cara, como que eu vou usar a minha arma aqui, né? Então, por isso que o Battlelog é interessante você estar indo lá E clicando aqui em pré-definições do Battlelog na parte da arma Configure tudo, né? Na questão do assalto ali E você clica aqui na arminha e você vai voltando, né? Aqui, o kit de primeiros socorros Ele vem sem nada nessas opções aqui, ó Tipo, você quer uma arma principal, tá? Aí você seleciona qual que vai ser tua arma principal Lembrando, você pode deixar aqui Ocultar os bloqueados Porque, cara, só tem liberado a AK-12 Pra mim, no caso Então, você só clica de novo e ele sai, né? Do mesmo jeito aqui Você quer comparar que a arma, né? Que é melhor, etc Depois você vai descendo Você vai ver a secundária Eu também só tenho um Mas o que é interessante aqui Eu pensei, cara O que é esse dispositivo 1? E como será que faz pra voltar pra armas primárias? Pra armas secundárias? Será que é apertando um ou dois? Ou três? Ou quatro? E etc? Eu ainda não sei porque eu não testei Mas eu espero que seja alguma coisa assim Um, dois Seja arma primária e secundária Ou três, quatro e cinco Sejam essas posições Né? Porque daí, ó Aqui teria o dispositivo 1 Três, quatro e cinco A faca Não usa, por exemplo, né? Mas eu não sei qual Aonde que vai aqui o kit de primeiro socorro Né? Que ele tá aqui embaixo Como dispositivo Né? E também tem aqui o desfibrilador Que você pode usar aqui Né? Em vez de você usar o kit de primeiro socorro Você usa o desfibrilador Né? Isso é bem interessante Ou a mochila médica aí Só que isso aqui é só se você escolher a vocação de assalto Granadas, aqui também tem granada de fumaça Tem granada de flecha, etc Você só pode escolher um tipo de granada E tem a faca que provavelmente vai na própria arma Né? Então assim, é bem interessante você já deixar isso daqui E não esqueça sempre de clicar em aplicar Senão o cara se tá ferrado Então Os atalhos tem um pouco a ver com o que você configura aqui No Battlelog Ah, mas como que você vai usar a bolsa de munição? Quem que dá a bolsa de munição? É o suporte E quem que dá kit de primeiro socorro? É o pessoal de assalto Então você tem Kit de primeiro socorro Pra se curar dentro do jogo Que eu já vi em alguns vídeos E a munição Ela é finita Ou seja, ela acaba A não ser que você pegue E consiga que alguém jogue de suporte E tenha a bolsa de munição O que que ele tem que fazer? Ele tem que dropar a bolsa de munição pra você Outra circunstância também que vocês devem olhar É esses espaços aqui embaixo Que são melhorias Tá? Pra a sua arma que você estiver usando Percebam que se você clicar aqui em qualquer lugar Você já deixa pré-selecionado alguma coisa aqui E você pode liberar com pacote Ou você pode liberar com eliminação Pra aquela determinada arma Ah, Guido, mas toda arma vai usar Esse... Esse... Esses acessórios? Cara, às vezes sim E às vezes não E aqui vocês podem perceber Que tem um Wii Tá? Toda vez que tiver um Wii Vocês clicam nele E vocês dão uma olhada Pra que que... É... Pra que que serve isso daqui Né? Porque alguns falam Ah, o pessoal usa pra bonito Eu falo Cara, vocês tem que ver Isso daqui Cara E às vezes Pegar aqui Que nem o canhão pesado Pra que que serve? Qual que é a diferença? Né? Ele aumenta a precisão do tiro Com o visada Mas piorando a estabilidade Por causa da elevação do cano Esse daqui o que ele faz? Ele reduz em 25% o desvio Mas piora em 30% a precisão do tiro Esse daqui, ó Reduz em 25% a elevação Entretanto ele piora em 30% a precisão do tiro automático Ou seja Tiro normal, beleza Se você for colocar tiro automático Então a precisão já era Né? E aqui tem o supressor É um silenciador Aumenta a furtividade, etc Ou seja Tipo, igual aquela que tinha No CS 1.6, né? Aumenta a queda do projeto E reduz a velocidade dele Ou seja O projeto vai cair mais rápido E ele vai tirar a velocidade Então Por que que eu deixei esse primeiro aqui? Cara Ele melhora a estabilidade Só E ele reduz O cano da arma Quando você senta o dedo A levantar Né? Só que ele piora ali a precisão Ou seja O tiro ele não vai ser tão preciso Se tiver em automático Tá? Aqui também é a mesma coisa Melhora a estabilidade Reduz o desvio do cano Aqui no caso ele reduz a elevação Né? O desvio do cano Tem que ver se o cano vai pra baixo Se vai pra cima, etc Na questão do compensador E de novo A precisão do tiro automático Ela é piorada Tá? Então Tem que ver qual que fica melhor pra você Atirar, etc Depois vocês podem testar lá E por aí vai Tá? Aqui ó Elimina chamas produzidas pelo disparo É... Não reduz a velocidade Elimina só as chamas E diferente do silenciador total Ele não reduz a velocidade do projeto Muito interessante isso daqui Né? Aqui é o silenciador Aqui é o outro silenciador Mas enfim Depois vocês clicam aqui E vê pra que que serve cada coisa É legal você montar uma arma boa? Sim É interessante e legal Pra que que serve o bipé também? Aí ele diz aqui ó Permite que você dá disparo apoiado Quando você tiver deitado ou atrás E melhora a estabilidade e precisão Quando você utiliza isso daqui Outros também aqui ó Né? Ele diz ó Reduz 50% de probabilidade Pra atirar enquanto se move Ou seja Você pode atirar e vai Atirar andando Por exemplo Né? Aqui O recuo do primeiro disparo Então cada um desses acessórios Cara Vai ajudar em alguma coisa Pra quem curte simulação E pra quem curte BF4 Ou algo mais surreal E entende pra que que serve Alguma coisa da arma Vai utilizar build Então isso daqui é um jeito de você Fazer a sua build Aí Da sua arma no caso Isso serve pra todas as outras armas Também tem a questão de pintura aqui né Que você ó No caso aqui libera fazendo campanha Algumas delas Algumas são pra premium Tá? Tem esse Pzinho aqui de premium 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 Quer dizer A maioria é pra premium né Mas fazer o que? E também tem algumas Que são É Com mochilinha e tudo mais Mas assim As vezes é legal Você ter uma arma diferente Ou você ter realmente Uma arma igual a todo mundo Porque cara A pintura só vai Dependendo muito Do cenário e tal Ali sua arma vai brilhar ou não Então vocês deem uma olhada Nisso daqui E deixem sempre Aplicar aqui em cima Vocês sempre configurem ela E vocês já podem deixar aqui Qual que é o kit que você vai usar Assim que entrar no jogo No caso eu vou entrar sempre Como batedor Porque eu quero tentar Dar uma treinada de sniper Você pode escolher Duas classes Três classes Ou aquela que você melhor gostar Entendeu? Ah eu quero matar todo mundo Ah esse mapa é um mapa Pra jogar de sniper Ah esse mapa é um mapa Pra mim jogar de assalto Esse mapa é um mapa de engenheiro Vai ficar a seu critério Por questão Em traços de um pouco de gosto Eu vou tentar ver Se eu me dou bem de batedor Não sei A arma de batedor pode ser ruim Eu não sei como é que é Essa questão aqui Mas eu vi que eu já ganhei Uma mira ótica Eu não sei aqui Com relação ao dano Se eu quiser colocar aqui Apenas as estatísticas Opa Beleza Aqui Comparar com a arma que eu estou usando Pode ver que essa daqui Dá um dano menor Tem que ver A questão Aqui ó Tem um alcance Melhor A recon aqui Tem um alcance Ou seja Atire de mais longe AM98B Ou seja Quando vocês forem montar Building Pra vocês Cara Sei lá Coloca no Google Building Arma Assalto Ou Building Batedor BF4 Ou Building Sniper BF4 Que cara Certeza que vai ter Alguém montando aquelas Buildings Suprema Ou como Montar o kit E etc E você tem que saber Pra que você vai usar Aquele kit Se vai dar dano Se não vai dar dano E etc Durante o jogo É possível Você mudar a arma Porque você tem que ver Tipo Ah eu preciso de uma arma De menos precisão Preciso de uma arma De mais precisão Ah eu preciso de uma arma Mais corpo a corpo Etc E etc Tá Então tem Essa questão também Ah mas o que é bom Pra sniper Cara eu não sei Vocês tem que tentar ver A questão É De Do que é melhor De qual o seu estilo De jogo Entendeu E ver qual que é o equilíbrio Sabe Tem a parte da escarabina Aqui também Tem parte de DMR Eu não sei o que significa Essas siglas Mas acredito que seja O tipo De arma Aqui aparece meio que Uma escopeta Provavelmente Não sei como é que funciona Como é que atira Aqui a espingarda Aparece mais com uma 12 Tá Então Enfim Tem que ver Se vocês conseguirem Liberando por Pontos E tudo mais O que que faz Cada arma É vocês testarem E ver qual que é o estilo De jogo de vocês Qual que é a vocação Que vocês tem Se é pra ser suporte Se é pra ser batedor Etc Etc E Aqui tá linkado um pouco Com a questão Lá dos atalhos Tá As outras aqui Enfim Dos atalhos aqui Não tem muito o que fazer Sempre dão uma fuçada Aqui não tem muito o que falar Sobre os prêmios Alguns prêmios Vocês só vão Ganhar Ou liberar Que nem aqui Ah dog tag de engenheiro Só se você fazer Missão Tá Aqui eles dizem O que que você precisa fazer Ah obter 16 repara Então aqui é um registro Então aqui é tipo um registro Do que você precisa Do que você já é Etc Etc E etc De como você vai liberando Isso dentro do jogo Questão multiplayer Ele vai liberar aqui Uma coisa bem interessante Aqui quando você clica Ele libera tudo isso daqui Mas aqui ainda Você tem missões de comunidade Que não mostra aqui Nessa parte de baixo Não mostra Então aqui tem A parte de Servidor Favoritos Histórico Missões E missões de comunidade Aqui não mostra Aqui só tem O jogar agora Transmissões favoritos Servidores E você pode dar E clicar aqui No caso aqui O meu tá configurado Pra tudo né Mas você clica aqui Vai dar um filtro aqui Isso eu achei bem interessante Assim sabe Tipo Tipo Oficial por ranking Aqui não adianta Eu colocar como China Risen Tá Não adianta Porque eu não tenho As expansões E aqui em avançado Acho que Só a América do Sul Pra mim tá bom Se você queira jogar Com lag Com os caras Da América do Norte E daí fica a critério De vocês tá E também aqui Se você for criar Um servidor Etc Pra vocês que manjam Vai servir de alguma coisa aqui Mas Eu não sei né Cara Aqui tem as regas Aqui ó Baner jogador Após tantas expulsões Inativo 30 segundos inativo Cara Dar ban No jogador Eliminar aliado Antes da expulsão Então Não sei cara Sabe Tipo É muito estranho Isso daqui Tá Pra mim Nessa questão O tamanho do jogo Né Jogo de várias pessoas Porque eu preciso filtrar Antes aqui Né E o que eu achei O que eu achei mais interessante É A questão dos dados Do servidor 30 fps Ou 60 fps Né Aí tem aqui Muito alto E super alto Que é o pessoal Que joga mais Com hardcore Mesmo Então se você quiser Um pouco mais de dificuldade No multiplayer Talvez você consiga jogar Contra esses caras aqui E daí você vê O teu nível Isso eu achei muito interessante Aqui na parte De servidores Tá É Aqui No momento Eu posso Eu tô tentando filtrar Aqui Não tá aparecendo nada Altere seu filtro 30 novamente É Os modos aqui Posso Se eu tirar todos Vai Selecionar todos os tipos De modos aqui Tá Eu vou até Tirar aqui Todos os modos E tal Vamos ver aqui Aqui ainda tá tudo Battlefield 4 tudo Não selecionou nenhum modo E tal É Vagas livres aqui Sei lá Deixa tudo aqui também Aqui Do tamanho do jogo Pode ser Sei lá Todos os tamanhos Sabe Aí vamos ver Se dá um atualizar aqui Se ele vai Ah não encontrou nenhum servidor É Ah tá Já entendi Por que que não tá encontrando nenhum servidor Porque infelizmente É O meu Chrome ali Ele tá bugado Tá Então vamos voltar aqui Ó servidores Beleza Ele sempre Ele sempre fica pré-salvo aqui Se você clicar aqui Ó ele sempre vai ficar pré-salvo Aqui o que você acabou de fazer É ó Tipo Ah por oficial Sem ranking Particular Etc Né Você pode Selecionar aqui O tipo que você quer Ó Aí ó Agora já Já tá achando lá Viu Aí aqui Qual que é o modo que você quer Cara Você quer colocar por vagas livres Beleza No momento é esse tipo de servidor Que tá aqui ó Tá Então Enfim Aí ó Qual que é o modo que você quer escolher Cara Sei lá Pode selecionar todos os modos aqui Só pra ver se acha mais Só que se não tiver nenhum modo selecionado Ele vai achar tudo Tá Então realmente os filtros servem pra isso Tá Vamos ver se ele acha alguma coisa Mas é No momento só tem Dos meus requisitos Só isso dali Ó Dava pra jogar nesse cara aqui Aqui ó 30 Hz Normal Tipo conquista Mapa do tipo grande Mas não tem mais ninguém jogando Ó Tem 0 de 64 Enfim Eu achei isso bem interessante Assim Bem legalzinho Tá Aqui dá pra tirar também A quantidade de jogador E aqui dá pra tirar Se não tiver filtro Cara É porque Tá em tudo Tá Ele não vai Ó lá Achou bem mais Ó Foi só eu tirar os limites Ali Ele já achou muito mais Aí você escolhe o servidor Que você quer entrar ali E sei lá Clica duas vezes Daí o jogo já vai abrir Ó Você clica em entrar Ele vai abrir o jogo Então você sempre vai precisar Tá entrando No battle log Aqui Pra tá Jogando o game Sobre as campanhas Eu pretendo começar a campanha A princípio O pessoal falou Cara Você precisa fazer a primeira campanha Pra ter uma noção do jogo Que vai te ensinar Depois você faz a outra Eu não sei se vai abrir pra mim Essas outras campanhas aqui Porque tem que comprar Pacote de expansão Então você precisa concluir uma campanha Pra abrir outra E etc E você vai fazendo aqui A pontuação E vai liberando aqui As designações Ah o que você tem que fazer Você tem que conquistar O Baku Daí aqui Concluir montanha Clou Você ganha uma faca Concluir Tasgana Tá então A princípio tem 1, 2, 3, 4, 5 Decisão final Tem 7 missões aqui Que são de graça As outras campanhas Provavelmente você vai ter que comprar Pacote de expansão E pagar o prêmio Tá então A princípio aqui Eu tenho 7 Campanhas aqui Pra jogar de graça E saber como é que é o jogo Se o jogo vai ser legal ou não E Enquanto isso Tem 6 Designações Dessa campanha aqui Na outra aqui O que eu vou ganhar Vou ganhar 3 Colecionáveis aqui Por fazer A outra ali A progressão Vai depender muito Se eu tiver Mil pontos 4 mil pontos 6 mil pontos Eu vou ganhando armas Aqui eu vou Liberando O jogo dá muita coisa de graça Sim Dá muita coisa de graça Ah mas qual que é a build Cara Eu acho que Build é outra coisa Aqui em tropas galera Você pode criar Uma missão No caso Uma tropa aqui E deixar aí pra galera E divulgar com seus amigos Tá Eu não vou falar muito disso Porque isso daqui é a missão Que teus amigos criaram E colocaram você Ou você criou E você chamou teus amigos Aí dentro do BF4 Placar de líder Geralmente é um ranking geral Que você pode estar vendo aí Mundialmente Ou da tua cidade Eu já coloquei eu aqui Na minha cidade Deixa eu tirar o zoom aqui Não tem ninguém jogando aqui Da minha cidade Infelizmente Não sei por que Mas é questão de Desempenho com amigos Agora se eu colocar aqui Aqui é amigos E aqui é cidade Vamos ver se vai demorar Tinha ontem A princípio tinha Um pessoal jogando aqui Eu acho que hoje Não tem ninguém Mas enfim Tem a visão geral E tem aqui Acho que é Visão geral Deixa eu ver aqui Na cidade Esse daqui é questão Dos meus amigos Se eu coloco aqui Em visão geral Se eu coloco aqui No país Não mostra Entendeu Explora e encontra Os melhores jogadores Em cada país Não tem Então eu tenho que ir no geral Porque visão geral É meio Sei lá Tá bugado essa porcaria Aí você vê que aqui Do lado vai aparecer um ranking Então eu posso ver Que aqui em Curitiba Tem 28 pessoas 25 e tal São 28 pessoas Aqui na região de Curitiba Se matando E jogando BF BF4 E competindo E etc Também tem aqui 43 habilidades Necessárias para chegar Na 9ª divisão Competindo Na divisão 10 Então Tem esse negócio De divisão Aqui eu achei Isso bem interessante Da divisão 1 Mostra os 30 melhores Da primeira divisão Ou seja O grupo é fazendo Por questão de pontuação E etc O pessoal jogando Em servidores ranqueados E tudo mais Que vale mais pontos Menos pontos Você perde Também tem essa questão aí Tá lá na questão De servidores No mais galera É vocês fuçarem Tá Colocam em PTBR E vão fuçando aí Vão descobrindo Para que que serve aí Cada coisa Tá Isso eu acho que é bem interessante Beleza Então é isso Esse foi o vídeo aí Sobre Battle Lock Tá E também Com relação As teclas de ataque Como que faz Para você jogar Cura em alguém Como se faz Para usar Desfibrilador E etc Infelizmente Eu ainda não sei Porque eu não joguei Vocês vão aprender Isso na raça Mas acredito Que é só você Selecionar No jogo Tá Colocando o atalho Lá no teu soldado Certo Lá na parte De configurações Do teu soldado Você escolhendo ali O cara do assalto Que aqui vai ficar com zero Se você clicar aqui Galera E não selecionar Vai ficar sem dispositivo nenhum E você vai ter que arrumar Isso dentro do jogo Também Tá Então Battle Lock Geralmente é bom Por conta disso Tá No caso aqui Eu coloquei Alguma coisa aqui Coloquei essa Nem sei para que Que serve Isso aqui Ó Granada de 40 Altamente explosiva Com um pequeno raio de impacto Usada para combater Uma infantaria agrupada E veículos leves Ou seja Serve para destruir veículo Eu achei isso bem legal É outra coisa também É aqui na parte do engenheiro Eu gostei Porque ele tem uma bazuca Fácil de usar Mas causa pouco dano Não importa o ângulo do ataque Capaz de fixar a mira Em alvos Designados por laser Tá Então Cara Tem umas bazuca Muito louca aqui E também tem a ferramenta de reparo Não sei para que serve Isso daqui Foi para o atalho de kit Isso daqui é uma porcaria Tinha que clicar no i Aqui ó Você vai clicar aqui no i Aparato de ataque leve Selecionado Pode ser usado como uma mina Anti-tanking Em direita Ou com uma mina terrestre Tradicional Então você pode Ficar colocando mina Nos lugares ali Bem interessante Aqui tem um robozinho Desativador de desvato explosivo Controla por controle remoto Desarmar Armários explosivos Objeto de investido Mas assim Você vai jogando Com uma determinada classe Você vai juntando pontos Com ela E por aí vai Certo Daí aqui por último Aqui Não falei muito do batedor Mas eu achei bem interessante Que ele tem um negócio Para marcar E tem explosivo C4 Aí como que você vai Colar o explosivo Cara Eu não faço a mínima ideia Mas está em algum dos kits Aqui Provavelmente é só Ir clicando Ou jogando fora Porque eu não sei o atalho Que é para Para você jogar Alguma coisa Para você Ficar Não tem Não tem Simplesmente Infelizmente Não mostra Eu acho que deve ser Sei lá Pegar o item Que é o R Não é Aqui o espaço das armas Arremessar granadas Arfagan interagir É o E Não sei como é que joga Isso Mas enfim Vai ser outro vídeo Iniciando aí O BF Beleza Então de Battlelog Galera De teclas de comando Detalho Vou deixar aí no link Da descrição do vídeo E é isso Se você gostou do vídeo Curta e compartilhe E falou Fica